Para a gente refletir e discutir mais a respeito da temática deste documentário, nós recebemos hoje aqui no Tom Maior a Vânia Rodrigues, ela que é coordenadora da Renapse no Polo da Bahia. Vânia, boa tarde e bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer sim estar com vocês. Quem também participa deste bate-papo conosco hoje é o Marcos Elias Moreira, gerente de preparo processual do Conselho Estadual de Educação. Marcos, boa tarde e seja bem-vindo também aqui ao Tom Maior. Boa tarde, é um privilégio estar com vocês aqui do Sistema Sagre, poder discutir questões tão significativas como a qualidade da educação, em especial a educação que é oferecida àquela parcela da população que mais precisa dos conhecimentos para poder aprimorar e poder melhorar as suas vidas. Então, é um privilégio, é um prazer estar com vocês aqui e poder dialogarmos sobre essas questões. Boa tarde. E para começar então aqui o nosso bate-papo, eu convido você, Marcos, a Vânia e a todos que acompanham aqui a nossa programação, Tom Maior, acompanhar um trailer do documentário Adolescer. Atribulado. Minha avó falava isso, o bairro é bem atribulado. Bandidos invadiam a escola, porque assustavam muita gente. Há muito tempo atrás, ela era muito mal falada. Quem olha hoje nem imagina o quanto era assim. Não foi só estudar, pegar no caderno, escrever e tudo. Eu fui muito feliz, né? Esses meninos, hoje eles têm a ausência, a falta. Eles sabem que eles podem mais. É papel da educação colocá-la para ver o mundo. Tudo que eu puder fazer para poder me motivar, eu vou fazer. Que eu não posso chorar. Tá aí, um pequeno trecho, né? O trailer do documentário Adolescer. E Marcos, esse documentário, como eu disse, ele retrata a vida de jovens ali do ensino médio em meio à violência urbana. Eu queria saber de você, quais as consequências que você avalia que a violência urbana pode trazer para dentro do ambiente escolar. E se, de fato, onde há violência urbana, quer dizer também que há violência escolar? Olha, a educação, ela nunca pode ser percebida, pode ser tratada de forma dissociada do espaço onde ela está sendo trabalhada, onde ela está sendo oferecida. Então, evidentemente que se eu vivo, enquanto escola, enquanto instituição educacional, num espaço violento, a tendência é você reproduzir essa violência naquele ambiente. A tendência é essa violência repercutir, tanto na relação entre a escola e o restante, no caso concreto, por exemplo, de um bairro, de uma região, de uma cidade. Quer dizer, esta relação tensa entre aquele espaço que tem um objetivo, que tem uma preocupação, um foco no processo educativo de um lado e de outro, todas as tensões relacionadas a questões como tráfico, como as diversas formas de violências que caracterizam os espaços das cidades, no nosso caso concreto, das cidades brasileiras. Então, evidentemente que uma escola, ela está inserida num espaço violento, ela tende a repercutir esta violência. E aí, nesse sentido, o documentário, ele é muito feliz, na medida em que demonstra que desconhecer ou querer separar esta violência e não querer tratar dessa violência vai levar necessariamente a que esse estágio de tensão gere uma situação, inclusive, isso pelo documentário fica explícito, de se discutir a necessidade até de fechar a escola. Que, ao contrário, quando você reconhece o espaço onde você está inserido e, a partir desse reconhecimento, você trata o problema, você cria condições de forma sistemática, de forma respeitosa, lidar com as diferentes dificuldades, os diferentes problemas enfrentados pelos seus alunos, pelos seus professores, e tratar de forma a querer superá-los, a querer ultrapassar esta situação de violência, isso abre um espaço muito significativo para uma educação de qualidade. Então, eu acho que é claro que a situação de violência, ela tende a repercutir dentro do espaço educacional, de um lado e de outro, o espaço educacional precisa, ao admitir esta violência, precisa lidar com ela no sentido de superá-la para ter uma escola de qualidade. Vânia, e é perceptível no comportamento dos jovens também, já que você lida com eles todos os dias, quando o jovem vem de um local mais perigoso, quando ele vem de um local que está inserido mesmo nessa situação de violência, ele acaba tendo reflexos até no comportamento? Isso acontece? Verdade. O jovem que sai da comunidade, que existe toda essa violência, e que quando adentro as escolas estão vulneráveis a essa situação, eles acabam ficando tensos e refletindo, sim, essa questão, todo esse processo de envolvimento. Nós, da RINAPSE, que trabalhamos com jovens e adolescentes, nós vivemos isso todos os dias. E o importante do resultado é o incentivo à educação. É importante que, ainda que esse jovem seja dessa periferia, dessa comunidade tão violenta, ele esteja dentro das escolas, e, como foi falado no documentário, a escola estando em sinal de alerta até, com uma possível situação de fechar por conta da violência, que haja campanhas, que a gente consiga trabalhar a conscientização de que ali é o lugar de se valer a pena. Ele pode estar naquele contexto, mas ele não precisa participar daquele contexto. A gente precisa, quanto cidadão, realizar essa conscientização no jovem e trazer para ele essa oportunidade, essa esperança nos olhos. Ele não pode viver o tempo todo achando que está naquele contexto e que tem que finalizar naquele contexto. Nós temos muitos cases de sucesso, de jovens que vieram de uma situação dessa e que saíram e que conseguiram puxar a família para uma realidade diferente. Então, é muito importante, sim, a educação, o apoio, o incentivo, esse abraço para que o jovem esteja com vontade e com esperança de transformar a sua vida. E, Marcos, qual que é o impacto que a violência urbana traz também para a evasão escolar? De que maneira a violência afeta os indicadores de evasão? Olha, sobretudo, eu acho que a evasão escolar está relacionada a um aspecto que é o desconhecimento da realidade social, que é um certo descompasso entre a educação que é oferecida à juventude, aos adolescentes, no caso concreto, e a vida cotidiana desses adolescentes. Eu acho que na medida em que para esse adolescente não há essa interação, não há essa correspondência entre as grandes preocupações, os grandes problemas que eles enfrentam e as questões e os conhecimentos que são trabalhados no processo educativo, essa dissociação, essa alienação vou usar essa expressão, ela tende a afastar o jovem da escola e tende, ao afastar o jovem da escola, inclusive a criar certos conflitos entre o jovem e os professores e todo o ambiente, todo o sistema de transmissão dos conhecimentos. Então, esse é um passo significativo para a escolha do abandono. tem a ver exatamente com a ausência de sentido, com a ausência da escola reconhecer o ambiente onde ela está inserido e onde ela precisa e deve tratar dele, e deve conhecê-lo, e deve admití-lo, e deve procurar, inclusive, alterá-lo no sentido de dar esperança, de dar expectativa diferente para essa juventude, para esses adolescentes que frequentam a escola. E se a gente observa, por exemplo, quando algumas cenas, alguns depoimentos ali do documentário, há, inclusive, uma estudante que diz que ela deixava de ir à escola exatamente pelo receio de poder vivenciar uma situação de violência que levasse a acompanhar, a visualizar, a participar de uma morte, participar no sentido de estar presente de uma morte de algum colega, de alguém que estivesse no ambiente escolar, dado a situação que envolvia de forma muito presente violência, tiroteio, como é relatado na relação da escola com o seu espaço, o seu ambiente. Então, se não há uma expectativa de que a escola vai transformar a minha vida, se a escola não dá resposta àquilo que eu vivencio, aquelas dificuldades que eu vivencio, e de um outro lado, eu tenho o receio, o medo de vivenciar violências como aquelas ali relatadas, isso é um ambiente propenso a você ter um dos grandes problemas do ensino médio brasileiro, que é o do aluno que desiste, o do estudante que sai do sistema educacional, ou para ser, segundo as pesquisas, aquilo que passou a ser denominado neném, ou seja, ele sai da escola para nem estudar e nem trabalhar, seja para sair da escola para ir trabalhar, que é uma parcela também significativa dos estudantes, e alguns outros, inclusive, eu chamo a atenção para um dos elementos que caracterizam esse abandono, que é o da gravidez na adolescência, que também tem o seu desdobramento no abandono a partir do momento em que você precisa lidar com o fato de ter filho e de ter que cuidar e criar esse filho, quer dizer, então é um conjunto de ambientes, é um conjunto de preocupações que é preciso que nós pensemos as nossas escolas inseridas nesses ambientes, discutindo essas dificuldades e apresentando, sobretudo, expectativas de superação dessas dificuldades para que os jovens possam, ao perceber essa expectativa, tomarem a decisão não de abandonar, mas a decisão de ficar no ambiente escolar apesar das dificuldades e dos problemas. Vânia, às vezes eu percebo que a gente tem uma certa tendência a ser mais paciente, a ser mais tolerante e até a validar mais os adultos do que as crianças, né? Mas as crianças também passam por vivência, também apesar de ser menor do que a nossa, mas tem toda essa questão de sentimento, esses conflitos também que acabam refletindo, sim, como a gente já citou aqui na aprendizagem, no desenvolvimento, nessa questão escolar também, como abordar esses temas com as crianças, né? De, olha, o que você está sentindo? Porque às vezes até o adolescente mesmo ele não consegue se expressar, está nervoso por alguma coisa, está ansioso por alguma coisa, como abordar esses assuntos com eles? Eu considero importante a gente, as escolas em si, né? Trabalharem essa possibilidade de conscientização. Como você falou, é muito sensível conversar com esses adolescentes, com esses jovens, que muitas vezes não querem trazer para a gente essa realidade, né? Seja por vergonha, seja por se sentir constrangido, não sei. Mas, enfim, é importante que a gente traga o jovem, o adolescente para nós, né? Precisamos ser uma referência de confiança. Então, assim, trabalhar de fato essa possibilidade dele, se abrir dele, acreditar que pode conseguir um futuro melhor, de não estar inserido, estar pertencendo, mas não estar inserido nesse vínculo de violência. As escolas têm o seu papel importante, sim, para poder estar incentivando esses jovens. Sabemos que sem educação não chega a lugar nenhum. se naquele momento está sendo um pardo para o adolescente, né? Estar concluindo, seguir, a gente tem sim que trabalhar, tentar abordar eles, né? Dessa forma de confiança para que eles possam crescer, para que eles possam se desenvolver e que eles enxerguem que, dali em diante, eles podem sim construir um futuro melhor, que eles estão tendo a oportunidade de fazer diferente, né? Então, estamos trabalhando sempre aqui, junto com a Rinatse, nós trabalhamos sempre essa possibilidade do jovem se desenvolver, do adolescente se desenvolver. Esse contexto que eles vivem não precisa ser para sempre, tá? Então, eu vejo que nas escolas precisa, sim, ter esse acompanhamento. Apesar de que vivemos uma situação delicada, onde os profissionais também estão tensos, né? E aí, para poder, uma pessoa tensa estar orientando a outra é bem complicado. Mas, assim, com a possibilidade de trazer essa esperança para esse adolescente, esse mundo diferente, né? Que só nós podemos construir, só eles, a partir de agora, que estão em fase de crescimento, é muito importante para que venhamos ter um resultado diferente do que estamos vivendo hoje. Que essa evasão escolar não seja tão significativa. que seja um número que, se não for zerado, que seja um número menor. Mas, com essa esperança, com essa oportunidade deles se desenvolverem, deles acreditarem que aquele momento não significa que vai ser para sempre. Que eles possam investir neles, que eles possam acreditar e viver melhor. Perfeito. Marcos, essa questão da escuta, né? Também é muito colocada no documentário, né? da importância do acolhimento, de escutar mesmo os jovens. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que esse processo de acolhimento e de escuta pode mudar, sim, a vida do jovem. Eu acredito que o próprio ambiente onde você vive a violência, ele por si só é um ambiente árido. Ele é um ambiente que, para quem, como são os jovens que vivem a sua adolescência, com todas as crises que caracterizam esse período da vida de todos nós, é só nós lembrarmos o período em que fomos adolescentes, sabendo que já há uma dificuldade característica da adolescência de um lado e de outro. Todas aquelas dificuldades sociais e, principalmente, aquelas dificuldades relacionadas à violência que caracterizam a vida daqueles jovens. Se, ao chegar ao ambiente escolar, esse ambiente não for acolhedor, não for no sentido compreensivo com essa situação, compreensivo aqui não significa de você passar simplesmente a mão, mas significa de você reconhecer que ele está vivenciando essas dificuldades e, por isso mesmo, ele precisa do acolhimento, ele precisa do apoio, ele precisa da presença dos adultos, particularmente dos professores, dos educadores que compõem o ambiente escolar e isso ser feito não no sentido puro e simplesmente do julgar, ou seja, eu recebo esse aluno ou essa aluna simplesmente já dizendo assim, você está errado, em suma, você já descarrega um conjunto de características ou de acontecimentos negativos em relação à figura daquele adolescente ou daquela adolescente, ao contrário, você reconhecendo aquilo que está acontecendo de forma inadequada e conversar de igual para igual com eles, querendo ouvir, querendo pensar junto com ele formas de superar, formas de você ultrapassar essa situação, eu acho que fica patente lá para quem assiste o documentário que esse é o rumo, primeiro, é o rumo para superar a violência no ambiente escolar, inclusive para que os jovens percebam aquilo que é a violência que às vezes, dado a forma com que vive, ao ambiente em que vive, eles nem percebem essa violência, então eles passam a perceber a violência, eles passam a lidar com o fato de que a violência não é a saída, não é a solução e que, ao contrário, é preciso criar condições para superar essa violência e aí, nesse sentido, o diálogo com esses adultos, com esses professores, o diálogo com a escola, vou usar essa expressão, porque é um diálogo que envolve a direção da escola, mas que envolve professores, que envolve todo aquele ambiente, desde quem vai servir a alimentação, até todo o processo de convivência entre colegas que precisam e que devem ser trabalhados, se ele for pensado de forma respeitosa e de forma a demonstrar que as relações que precisam ser construídas são relações de cidadania, são relações de igualdade, são relações de respeito e que isso faz com que você resolva todas as dificuldades nas relações, todos os conflitos pela forma do diálogo e da superação e não da violência, isso é preciso ser vivenciado na prática para que esses jovens possam ter essa expectativa de um novo tipo de vida, de uma nova situação a partir dos conhecimentos que eles adquirem no processo educativo. Então, tudo isso faz muita diferença para, primeiro, eu poder aprender, porque eu vou ter tranquilidade para ensinar e para aprender de um lado. Segundo, para eu ter naquele ambiente um ambiente que eu gosto, um ambiente que me traz prazer e, portanto, eu não querer abandoná-lo, não querer sair dali e ver naquele ambiente um espaço acolhedor, um espaço que me compreende, um espaço que lida com as minhas dificuldades no sentido da gente ir superando essas dificuldades. e eu acho que é isso que fica patente para quem assiste esse documentário e quem pensa o sistema educacional brasileiro que vive situações tão similares em cidades como naquele caso concreto é Vitórias, mas nas grandes cidades brasileiras essa é uma realidade que não é tão diferente entre uma cidade e outra, entre um metrópolo e outra, isso fica um ensinamento para que as escolas aprendam de que é possível e de que é necessário você acolher e aí esse acolher significa inclusive eu acho que é um outro aspecto que a gente precisa observar significa que a escola precisa ser parte do ambiente ou seja se você observa lá as dificuldades estruturais por exemplo que a escola vivenciava elas foram superadas incorporando a população do local dentro do ambiente escolar inclusive uma das alunas relata que ao levar a sua mãe para dentro da escola a mãe perguntou mas eu posso ir eu posso entrar nas salas eu posso quer dizer a população muitas das vezes vê o ambiente escolar como algo externo algo que é superior algo que está é muito diferente daquilo que é a sua vida e algo que por esta externalidade não está ligado com a superação dos seus problemas concretos se ela vai se ela vivencia se ela ajuda a construir aquele ambiente escolar a escola passa a ser o ambiente de todos passa a ser o ambiente que todos querem proteger e aí ao transformar a escola no ambiente em que todos querem proteger você faz toda uma diferença para que a violência mesmo sendo forte no conjunto ela tenha ali dentro do ambiente escolar uma parede não formal mas a partir da qual a violência não entra nesse ambiente escolar e não entra eu repito não é porque tem muros é porque a população protege aquele ambiente porque sabe que é seu e porque sabe que ele é um ambiente importante para uma boa qualidade de vida de todos a gente teria aqui outras questões para pontuar para discutir também mas infelizmente nosso tempo acabou Marcos Elias Moreira gerente de preparo processual do Conselho Estadual de Educação muito obrigada pela participação conosco aqui no Tom Maior eu que agradeço muito importante esse trabalho que vocês desenvolvem e discussões como essa são fundamentais para a gente pensar uma cidade uma sociedade melhor para todas e todos obrigado agradeço também a Vânia Rodrigues coordenadora da Renapse Paulo Bahia Vânia muito obrigada nossa eu que agradeço e considero sim muito importante esse trabalho de conscientização esse tema foi muito importante e vocês estão de parabéns por estarem abordando esses temas com certeza é de muita importância para todos muito obrigada Vânia e o Marcos Elias aqui com a gente nessa edição do plano